Hoje eu vou te mostrar quatro traders, perfis de traders diferentes. Você identifica eles, vê se você está em algum desses perfis e para pra pensar se você gostaria de ir pra algum dos outros, tá bom? Esse é o vídeo 85 do nosso 10 anos em 1. Eu estou fazendo uma releitura dos meus últimos 10 anos fazendo day trade e eu quero trazer pra vocês uma coisa que eu me questionei lá atrás sobre o meu posicionamento, como que eu estava operando e como que outras pessoas operavam. Então eu vou te apresentar alguns perfis, vou te falar o que eu vi de mudança e eu quero que você faça uma análise rápida aí na sua casa, seja lá onde você esteja assistindo esse vídeo, pra onde você está e aonde você quer chegar, fechou? Fala rapaziada, Paulinho Lima na área, vídeo 85 do 10 anos em 1. Se esse conteúdo for relevante pra você, não deixe de se inscrever e deixar o seu like, fechou? Primeiro perfil, eu queria só te falar pra gente começar esse vídeo. São mais de 10 anos caminhando pra 11, se é que já não chegou a 11, vou olhar esse depois, tá? Eu já tive contato com muita gente, eu já conheci bons profissionais, eu já conheci muito amador, muita gente que perdia dinheiro de forma compulsiva, enfim. A minha trajetória no mercado financeiro, conhecendo pessoas, ela é muito longa, então eu já vi tudo quanto é tipo de coisa que vocês imaginarem, tá? Desde gente que vendeu apartamento pra colocar no trade, perdeu apartamento, separou da mulher, até pessoas que tinham o vício de perder no day trade porque aquilo gerava adrenalina pra ele. Enfim, um outro vídeo eu conto esses detalhes pra vocês. Mas enfim, o que eu quero trazer pra vocês hoje, os perfis, né? Primeiro perfil de trader, um cara que ele tem uma taxa de acerto média de 50%, ele vai acertar ali 50% das vezes, vai errar 50% das vezes e tá tudo bem. Ele aprendeu a controlar o psicológico, aprendeu a lidar com isso, ele sabe que o sistema dele vai errar, então ele não se preocupa muito, ele opera de uma maneira fria, sistêmica, aonde ele sabe que quando ele perde, ele perde menos, sei lá, vamos colocar uma amostragem aqui. Um exemplo, R$500 e quando ele ganha, ele ganha R$1.000, R$1.200, R$800, R$1.500 nessa frequência, tá? Esse cara é vencedor de mercado, ele ganha dinheiro e ele sai positivo. A gente tem um padrão de trader que eu não me adaptei, por isso que eu falei pra você analisar e tentar encaixar qual que é o que você se desempenha melhor, que é aquele cara que tem uma taxa de acerto baixíssima, ele erra muito, só que quando ele erra, ele perde muito pouco. No mesmo exemplo, citando a mesma frequência, é um cara que perde os mesmos R$500, sempre os estoques dele são de R$500, independente de quantas operações ele faz por dia. Só que quando ele acerta, ele ganha R$3.000, R$4.000. Um exemplo pra que vocês entendam, se 20 dias de pregão, esse cara vai errar aí uns 14, 15 pregões. Mas dos 5 que ele acertou, ele paga todos os outros e sobra dinheiro pra ele no final das contas. Um terceiro perfil é o cara que tem uma taxa de acerto muito alta, ele opera igual um maluco, esse cara eu já fui ele, por isso que eu tô te falando isso, ele tem uma taxa de acerto alta, ele às vezes perde mais, só que a taxa de acerto compensa o prejuízo maior. O problema dessa modalidade operacional, eu te falo com propriedade, porque eu já usei ela. Olha, você vive numa montanha russa, você não consegue ter uma previsibilidade, porque se você diminui sua performance, um dia você não quer operar, você não pode fazer isso. Simplesmente você não pode operar pelo celular, você tem que estar grudado na tela, conectado o tempo inteiro. Eu peço pra vocês que identifiquem os seus perfis depois que eu falar aqui nesse vídeo, e coloca aqui pra gente dar uma interagida nos comentários, tá bom? Vai lá aí, qual perfil é o seu? E, então, nós temos um cara equilibrado, moderado, que ele sabe que ele vai errar, ele acerta ali em média 50%, ele tem um risco retorno equilibrado, uma frequência bacana, nós temos um cara que ele perde demais em questão de taxa de acerto, ele erra muito porque os stops dele são reduzidos, e quando ele acerta ele dá uma porrada no mercado, e essas porradas proporcionam pra ele um lucro no final das contas, porque ele ganha muito, um volume muito alto perto do prejuízo que ele toma, então, em poucos dias no mercado ele consegue fazer o resultado financeiro dele. Nós temos um perfil de um cara que é um cara que trabalha igual um maluco no mercado, não necessariamente seja um scalper, mas sim ele precisa ter operações mais curtas, porque ele tem que ficar girando o lote o tempo inteiro, às vezes perde mais do que ganha, mas tem uma taxa de acerto muito alta, então o cara tá sempre ganhando, 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 às vezes toma uma porrada pra trás, mas ele tá sempre ali, girando e ganhando. Cada um desses perfis tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo que eu encontrei do perfil 3, que é esse que nós estamos agora indo pro quarto, e hoje eu me encontro no 1, o 2 eu não me adapto, é que o 3 não te dá liberdade, estresse, é uma loucura, eu fiz durante um tempo, uns 2, 3 anos da minha vida e não consegui aguentar. Hoje eu fico mais voltado pro perfil 1, que é um cara que tem 50% de taxa de acerto, 60%, 45%, ganha dinheiro, mas tem uma vida mais tranquila, mais calma. E o quarto e último perfil, que é simplesmente o mentiroso, é aquele que nunca erra, ou raríssimas vezes ele erra, no seu grupo do WhatsApp o mercado despenca, milagrosamente ele já estava vendido lá em cima, o negócio reverte, vira e sobe, milagrosamente ele tá comprado de novo, pegando a alta do mercado, pega a queda, enfim, ele acerta todas, cara, ele nunca erra. Esse cara é um mentiroso e ele serve pra atrapalhar você no seu desenvolvimento, na sua trajetória, na sua caminhada, porque esse cara não existe. Simplesmente, tudo erra. Qualquer trader, seja ele como você queira definir, um cara bom ou um cara ruim, um trader de tesouraria, um trader de banco, um trader de fundo, qualquer coisa erra, qualquer trader erra. A grande diferença é que cada um conhece exatamente o seu perfil e você precisa conhecer o seu. Não tem nada de errado com tomar stops mais longos e ganhos mais curtos. Eu já fiz e já ganhei dinheiro com isso. O grande lance é você entender a característica do seu modelo e como você faz pra que você não seja pego de surpresa, tá bom? E aí, a gente se depara no meio do caminho da definição do perfil, é como se fosse uma criança, você tá se formando, você tá definindo o que você gosta, o que você não gosta, o que você sabe fazer, o que você não sabe, o que você gostaria de fazer, aonde você gostaria de chegar. E nesse meio do caminho, você chega de encontro com o quarto perfil, que é o mentiroso, é aquele cara que nunca perde, é aquele cara que tá sempre comprado na mínima, sempre vendido na máxima, o trade bom é sempre o dele. Na hora que todo mundo zera, o cara não zerou ainda, o mercado sobe, mas se voltar contra ele, ele milagrosamente zerou também lá em cima, porque ele viu um padrão, um banco, qualquer coisa que seja. Eu vejo as pessoas se distorcendo no meio da caminhada como trader e se rendendo a tudo com uma tentativa, uma busca incansável de chegar naquele perfil de trader que não erra. E eu estou aqui pra te dizer que enquanto você ficar correndo atrás do perfil de trader que não erra, você nunca vai ganhar dinheiro, você vai ficar correndo sempre atrás do pote de ouro no final do arco-íris e ele não existe, tá? Você nunca vai chegar lá, porque tudo nessa vida erra. Então defina, pega esses três perfis que eu tracei pra vocês aqui, porque não vão fugir, os traders que eu conheço que ganham dinheiro, eles estão mais ou menos nessa linha desses três perfis que eu tracei pra você. Basicamente, ou o cara acerta na média, ou ele acerta pouco, mas porra quando ganha, ou ele acerta demais e, obviamente, ele tem uns prejuízos maiores. A sensação do último é aquela falsa sensação que você está ganhando mais dinheiro, mas vão acontecer dias que o mercado vai corrigir, vai tomar seu dinheiro. Se você tiver uma taxa de acerto alta, isso vai se manter. Por isso que é muito importante você definir o seu perfil, o seu estilo, o seu modelo, a sua frequência operacional, pra você simplesmente saber o que você vai fazer no mercado, condicionar o mercado ao seu perfil, ao seu modelo e não simplesmente ficar à deriva. Como eu vejo muito das pessoas que estão começando, iniciantes, até gente que já tem muito tempo de mercado e não consegue ganhar dinheiro. O cara fica à deriva, cada dia ele tá de um jeito, cada dia ele opera de um jeito. Eu não, eu tenho meu perfil muito bem definido, muito bem claro na minha cabeça, eu tenho meu plano, meu gerenciamento, tudo o que eu preciso fazer pra ser eficiente e ganhar dinheiro. Entenda uma coisa, ganhar dinheiro no mercado tem muito mais a ver com método, com técnica e com resiliência do que ficar à deriva e dependendo do que vai acontecer. Hoje, por exemplo, o Just, porra, o Just deu o dinheiro pra caramba hoje. E vai acontecer todos os dias? Não, não vai acontecer todos os dias. Eu já sei que não vai acontecer todos os dias. Essa é a mágica do negócio. É simplesmente você não ser pego de surpresa, você entender que não vai funcionar e estar preparado para quando não for funcionar. E não, ser pego de surpresa. Nossa, putz, quebrei minha conta. Cara, eu não digo nunca pra nada que eu vou fazer na minha vida, mas é muito pouco provável que aconteça de um dia eu chegar e falar putz, quebrou minha conta. Até mesmo porque eu tenho outros mecanismos nas contas que eu opero pra que mesmo que elas quebrem, mesmo que o mercado dê um caos, vira uma loucura, aquilo que tá alocado ali, de acordo com o perfil de risco de cada conta que eu tenho, não vai me quebrar. Então você precisa, antes de mais nada, o tema central desse vídeo, definir o seu perfil. Sem o seu perfil você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar patinando. Você vai ficar escutando o cara do grupo do WhatsApp do perfil 4, que é que nunca erra. Aí você vai ver um modelo de não sei o que, você vai correndo atrás lá pra ver. Você tá perdido, você tá sem orientação. E cá estou eu para tentar te dar um norte. Fechou? Se esse conteúdo foi relevante pra você, eu peço que deixe seu like, compartilha ele. Manda pra frente nos seus grupos do WhatsApp, aqueles caras lá que... Manda, inclusive, pro seu amigo do perfil 4. Aquele cara que nunca erra. Aquele mentiroso. Vou chamar ele de mentiroso aqui, porque eu sei que ele é, tá? Que ele nunca erra, ou erra pouquíssimas vezes. Você se sente um bosta perto do cara. Putz, o cara sempre tá comprado ali, no mercado caindo, ele já virou a monta vendido. Você não tem um amigo como esse? E responde aqui pra mim nos comentários qual que é o perfil que você tá e qual que é o perfil que você gostaria de estar. Fechou? Te vejo amanhã. Valeu demais e até o próximo. Tchau!